Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Auxílio Emergencial, o governo pode ter de prorrogar benefício pela segunda vez não é de hoje que isso acontece, então não é novidade nenhuma vamos à nota então, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje, no nosso quadro, e agora Leandro Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Fernando Assais, eu estou aqui hoje para poder expressar a minha mais sincera gratidão a todos que fazem parte da Família Alta Renda desde aqueles que são somente inscritos do canal até aqueles que fazem parte do grupo Black Card Lujo em especial, queria agradecer a pessoa do Leandro Vieira obrigado Leandro por essa assessoria maravilhosa que você tem dado para mim e para todos os meus colegas durante todo esse tempo o compartilhamento de informações realmente valiosas através da sua ajuda, hoje você sabe eu tenho um carro novo, zero, que eu tirei por conta de um consórcio tenho quatro consórcios contemplados tenho vários cartões de crédito aqui de Alta Renda e compartilhar com vocês o mais recente agora que é esse Visa em Pint aqui da Porto Seguro um cartão muito cobiçado, difícil de conseguir e que de primeiríssimo eu consegui tirar graças às valiosas informações e instruções que foram dadas nesse canal um abraço a todos, um sucesso, parabéns tanto para o Leandro Vieira quanto para quem segue esse canal porque é uma escolha realmente inteligente grande abraço governo reconhece que pode ter de prorrogar o auxílio emergencial pela segunda vez ministro Paulo Guedes governo pode ter de prorrogar auxílio emergencial pela segunda vez conforme vocês estão vendo aí o Paulo Guedes na foto pensando aí o que vai acontecer o governo já trabalha internamente com a possibilidade de ter de prorrogar pela segunda vez o auxílio emergencial no valor de R$ 600 pago a trabalhadores informais desempregados e microempreendedores individuais mês o benefício foi criado em abril para ajudar as pessoas que perderam renda durante a pandemia do novo coronavírus e deveriam durar apenas três meses mas teve que ser estendido por mais dois meses em virtude do prolongamento das medidas de isolamento social uma segunda prorrogação também está no radar da equipe econômica segundo informou um técnico do Ministério da Economia a Gazeta do Povo na condição de anonimato lideranças parlamentares informaram ao governo que enquanto não houver a definição sobre o novo programa da renda mínima que vai substituir o auxílio emergencial o auxílio terá de continuar a ser pago pelo governo caso contrário a tendência é que o próprio congresso aprove um projeto prorrogando até o fim do ano a ajuda de R$ 600 o auxílio custa cerca de R$ 50 bilhões aos cofres públicos por mês até o momento o governo já gastou R$ 184,8 bilhões dos R$ 234,40 bilhões previstos para o pagamento das cinco parcelas são 65,3 milhões de pessoas beneficiadas segundo dados da Caixa Econômica Federal atualizado nesta segunda-feira, dia 27 de julho diante do elevado custo aos cofres públicos a equipe econômica tenta evitar uma nova prorrogação do auxílio emergencial a ordem do ministro Paulo Guedes foi de acelerar a elaboração do Renda Brasil o programa da renda mínima do governo Bolsonaro Guedes quer encaminhar a proposta ao congresso em agosto bem, vocês sabem muito bem que o Renda Brasil será uma substituição do Bolsa Família segundo o ministro da economia Paulo Guedes e o governo do Bolsonaro eles querem colocar a sua marca em um programa social que é no caso esse nome chamado Renda Brasil que substituirá então o Bolsa Família de forma diferente segundo eles o Renda Brasil ele terá mais recursos e pagará então um valor maior do que hoje é pago junto ao Bolsa Família além de colocar mais serviços dentro do Renda Brasil colocar mais pessoas mais processos diferentes junto ao Renda Brasil diferente de hoje do Bolsa Família segundo Paulo Guedes e a equipe do Bolsonaro bem, o Renda Brasil que vem logo segundo eles para outubro eu acredito que não aconteça isso uma porque eles estenderam já o auxílio emergencial até novembro vocês sabem disso que é justamente se tiver que pagar mais um mês depois em dezembro do auxílio isso vai acontecer no entanto o que a gente vem observando aqui em alguns estados como no caso São Paulo por exemplo começaremos 2021 também ainda com a Covid-19 e alastrando aí para outras cidades do estado e consequentemente outros estados também passarão pela mesma coisa já foi anunciado o carnaval que não começará como sempre de fevereiro e março não acontecerá então algumas coisas ainda acontecerão durante o ano e provavelmente com a situação que estamos vivendo da Covid-19 o auxílio deve estender ainda caso não aconteça a mudança lógico do Renda Brasil entrando a todo vapor para as pessoas que estão necessitando desse auxílio então o que eu vejo nesse caso que caso o governo não aplique logo o Renda Brasil substituindo o Bolsa Família esse auxílio emergencial de 600 reais deve ser prorrogado por mais meses devido a situação porque o vírus está espalhado a Covid-19 continua tanto que o carnaval aqui não será nos meses de fevereiro e março conforme foi divulgado pelo nosso governador então outros estados também devem passar pela mesma situação além de alguns estados algumas cidades estão infectadas de Covid-19 do coronavírus espalhado por todos os lugares pode ver que cada dia anuncia estado tal cidade tal vem crescendo fortemente esse vírus então cabe ao governo logo lançar esse programa que é o Renda Brasil e assim ajudar essas pessoas que estão realmente necessitando de uma bolsa de um auxílio literalmente para poder se manter em pé conforme vem fazendo com o auxílio emergencial tá certo? pessoal eu espero que vocês tenham gostado de vídeo dentro do nosso quadro e agora Leandro dentro do canal cartões de crédito alta renda até o próximo vídeo fique com Deus Música Legenda Adriana Zanotto